Oito anos da minha vida em votos Não cara, votem em 2012 para terminar E aí? Não Vamos voar no... Não, eu te paguei muito pau, tá ligado? Cipetes aí, deixa eu ver Não, não tem Tem o 10 pés? Não, não tem Ah, vamos levar o macu, mano, de cachorro Tem Tem aí? Droga! Ana Maria tem aí Não tem os cachorros, tá ligado? É engraçado Sabe a Ana Paula? Tipo, você tenta ele, se você cair no barriga, ele fica mó Sabe a Ana Paula, a Ana Maria, ela tem Ela é rica pra caralho Só que dá pra falar, por exemplo, você fala alguma coisa Você fala, né? É o comando, tem o comando de voto Forever Calma, velho Amor, forever Sou morto Eu já começo morto Não sai da caverna, né? Acho que posso o quê? Você não passa, não passa e você não passa Não, não sai da caverna Você sai da caverna? Aham Ih, ó Cadê ele? Onde você pegou o região? Eu! Não, eu não gostei. O que você tem, velho? Porque eu não mando. Não dá, cara. Não dá. Trava-se? Não dá. Mesmo com a camisa, cara. Não tentei essa técnica. Dá um dedo. O metrô é muito lindo. Nem queira. Mas a camisa é muito foda. Tem raquete quebrou. Eu vi no vídeo. Eu quero jogar aqui a Powerglobe. E uma baixa. Tipo, ele pula até o ponto. Uma mais. É. Tem uma hora que dá falta, tá ligado? Ele pica rendendo a mão no chão. É. 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 tema... É o caso do原el sem dedos e sem gás. Sem jogo. É. O Vitor ficou forte e falou, né? Vai. Vai tirar o dedo. Está mordido e o tubarão e quase uma atmudada. É. É. Chegou o Arthur. E se tem aí? O que é isso? Tá treinando rapaz, tá treinando, não atrapalha ele Nossa, tá uma escuridão aqui, mas tudo bem Olha, apareceu mais um membro ali Tá gravando hein, Ciro, não faz essas coisas não, garoto Câmara oculta, secreta Olha lá, olha os caras O Lucas é gay Tem nego aqui também? Olha os caras aqui, olha os caras Olha os caras aqui, olha os caras aqui Olha os caras aqui, olha os caras aqui